E aí galera! Beleza? Obrigado a todos que deixaram os seus comentários em todos os vídeos. No total de participantes, foram mais de 30 inscritos para participar do sorteio de 10 CD do nosso canal. Como eu tinha falado no vídeo do sorteio, quem tiver ser deixado o seu nome nos próximos vídeos com as mesmas regras ia ter mais chance de ganhar. Mas como não teve o bastante, e sempre eram os mesmos participantes, comentando o decidido aos 5 primeiros CD para quem comentou todos os vídeos novos. Então os primeiros ganhadores dos 5 foram... Júlio Duarte Porto Velho Rondônia, Gustavo Souza Porto Velho Rondônia, João Gabriel Porto Velho Rondônia, Gustavo Silva São Luís, Maranhão, Gabriel Oliveira Porto Velho Rondônia. Agora tirando os nomes dos ganhadores dos comentários, veja os 30 participantes que se inscreveram no sorteio. Agora verifique o seu nome está na lista. Os nomes estão enumerados. O sorteio dos 5 CD que restam, vai ser realizado no site SORTEADOR. Veja o resultado do sorteio. Os ganhadores foram 21, Mili Venâncio, 01, Natan Castro, 20, Sebastião Rios, 30, Daniel Lima, 10, Thaleson Góes, todos de Porto Velho Rondônia. Para conferir a enumeração dos participantes veja os nomes da descrição logo abaixo. Parabéns aos ganhadores. Lembrando, eu vou entrar em contato pelo WhatsApp de cada um dos ganhadores. Aos outros que não ganharam. Muito obrigado por participarem desse sorteio. O titio ama vocês. Mas lembrando em breve vai ter mais sorteio. Então é só acompanhar os próximos vídeos. Deixando seu like e seus comentários. Somos 2K. Valeu a todos até a próxima. E aí É o titio é verdade, a original. Vai, vai, vai.